A descendência é de Yabra? Não E Zeque é filho de Yabra? E Jeque é filho de Yabra? Então ele é médico de Yabra? Não Então vamos aí, para quando você chegar no texto bíblico Entender, porque a Bíblia Ela nos abre a porta A Bíblia abre um caminho A Bíblia é a santidade da igreja A Bíblia é o louvor Para o mal que é que é louvor dessa dor Que é a criança Então veja que o verdadeiro louvor Ele é tomado pela Bíblia Porque é a palavra do Espírito Sobre nossas vidas, igreja Aleluia! Foi o rei que fizeram pedidos lá na época E que Deus crucesse a ele E ele não deu A liberdade que Deus deu a ele E não concluiu Esse homem se chama é? É Saúl Então ele Teve dois filhos E a Bíblia diz que o filho mais velho É quem receberia a bênção Então quem receberia a bênção é o mais velho E que foi o primeiro que nasceu? Foi a Saúl E o segundo? Jacó E Jacó E Jacó Deus fez promessa para Jacó Mas não fez promessa para Saúl Amém? Porque o melhor de Deus Veio para a Saúl Mas Saúl não deu valor ao menor de Deus Eu quero falar uma língua bem popular Você vai entender o que é valor O que é respeito O que é caráter Amém igreja? Amém Então quem conhece essa língua aí Chegou a palavra aqui Uma palavra teórica Então em teologia não pica para a igreja Teologia pica para quem quer Se mostrar a teoria que você Então conhece a dor E aqui o conhecedor é Jesus É o Espírito Santo Amém? Amém Então a primeira vez que a pinça era de Saúl E Saúl não deu credo Ou seja Não deu valor Então seja Jacó E Jacó pelo segundo Ele vem trazendo a boa coisa A boa obra E Saúl não deu a boa obra a Deus Amém igreja? Amém Não é pelas obras que a igreja vai ser o céu Não, não, não É pelas suas qualidades Então quando tem a qualidade Também tem boa obra E quem tem boa obra Tem as suas qualidades E qualidade Está no coração de Deus Porque na qualidade Vem o caráter E quando é a caráter Há esperança Há uma esperança Há vitória Há bênção E Deus diz que a esperança de Israel Ele é da terra prometida E Ele cumpriu com a promessa Eu vou tentar falar mais Porque eu falo um pouco muito E chega lá E eu não entendo a palavra Mas escute bem Porque a gente vai se fora Da mesma garganta É uma coisa Glória E a Bíblia diz que é Deus Feito promessa Para Jacó E Jacó Não poderia dizer Palmar o Corneio Por quê? Porque quando Deus fala Para o seu pai Ele diz Olha Vai haver Em duas nações Nasceu Duas tribos E uma só mulher E essa tribo Veio Da estar Feito arrumado Com o Abraão E a tribo Que nos relata Que Abraão Ele cumpriu A morte de Deus E Deus falou Com o Abraão Abraão Com o meu Da terra Da terra de Ladiceia Por quê? Por que Ladiceia? Praicamente A terra de Lat A terra de Lat Aonde Noé Nasceram E aonde Noé Veio com a sua geração Mas ele não deram ainda Ouvindo a voz de Deus Então Deus trouxe Abraão E disse Abraão Eu quero formar Uma grande nação A qual vai me adorar Essa nação Ela vai formar A minha lei E vão viver Na minha presença A primeira vez Que Abraão Ele cresceu E multiplicou A sua geração E na sua geração Nasceu Isaac Piro Da promessa Amém? Por quê? A sua esposa Era estérela E no estéreo A mente daquela mulher E por razão Desfamiliar Na época Ela sofreu muito Israel Sofreu bastante Consagração Por quê? O apelo de uma mulher Um patriarca Estérea Ela poderia ser repudiada Por quê? Ela não estava pronto E moleque Não estava pronto Na lei Ela era escanteada Mas na graça Ela mostrou a esperança Por quê? Jesus Foi a esperança De Israel Aleluia Amém, igreja? Amém Então quando Abraão Vem Abraão Diz que nasce Isaac Da promessa E Deus Diz que iria Receber Isaac De bota Que simbolizava Jesus Cristo Levado Mulher Na terra Existia Existia duas gerações Na terra De Cana E Cristo E quem estava lá Há uma geração Caldeu Ao qual Diz que o Israel É da sua presença Aí por isso Deus disse Diga Jacó E não case Com outra mulher A não ser uma mulher É a sua Parantela Aleluia E Deus disse Que foi para a terra de Padão Mas na caminhada de Jacó Jacó passou por vários obstáculos Porque é para ter a bênção Tem um preço Aleluia, meu Senhor Ah, meu pastor, eu não quero um preço Para mim E a bênção Quem tem a marca de Cristo Quando nasceu a pisadora E quem nasceu a pisadora de Cristo é salado E para ser salado, quem quer Qualidade E a qualidade de Jesus está na peregrinação E na peregrinação que você tem Aí Deus diz que na tua peregrinação Deus também abençoou Abraão Abençoou Moisés Abençoou Isaac Abençoou Jacó Então Deus está abençoando Aí os corpitas, bem ali Bem ali, bem ali Bem ali, bem ali Aí vem ali Todos que podem peregrinação Deus vai com ele Então aquele peregrinação Ela anda apontando com Jesus Cristo Por quê? Porque ela adorando E enjoando Ela anda Aleluia Pregando a palavra Ela anda Cotuando É uma igreja que não nega Os compromissos com Deus Amém, igreja? Amém Vai-se embora Jacó E na tua peregrinação A primeira vez que ele luta com o anjo E quando ele luta com o anjo A primeira vez que ele segura A costa do anjo Aleluia E deu longe Eu não saio daqui Enquanto eu vou abençoar Uma outra banda Irmão É como o pastor da igreja Ora Senhor Se tu me chamasse Então Ainda que é todo Vai embora da igreja Mas aqui eu estou Porque eu estou Dizendo uma palavra Que é no deserto O seu pai Que é uma cidade E a palmada É um povo Vai te adorar Aleluia Você lembra o capítulo 3 de Jeremia Você vai ver que é Deus Falando com Jeremia Aleluia Dizem a Jeremia No capítulo 1 Jeremia Olha pai E te lê o meu pão Das mão de cativeiro Abriu-se Que ele puleia na torre E pega Jeremia O jovem é sete anos E leva para Alônia E aí abriu-me Que se levanta O moço chamado Maruque E quer tirar dele A esperança em Jesus E Deus Mas Deus De mão Grita a esperança dele Não morre Enquanto se cumprir A promessa que ele faz Aleluia Então agora Deus manda aí Agora Jacó Se der uma balança E o anjo Vai para lá Vai para cá Ele diz que Não foi uma briga Foi uma luta Luta é uma coisa Brincar é outra Amém igreja? Amém Quem que briga Não tem negócio com Deus Mas quem que luta Mas quem que luta Com ele como? Na nação Na pé Na segurança Na esperança Que vai vencer E abriu-me Quem espera Ele recebe Vitória Dabir Ele pagou A sua louva Dizendo Quem confia no Senhor É como o do Senhor Não se escapara Até para ele parar Sempre Glória Aleluia Aleluia E abriu-me E abriu-me E abriu-me Que é Saúl Vendo que Jacó Foi abençoado Glória a Deus Ele disse Eu vou colocar Uma espada Sobre ti Jacó Aleluia Por causa De uma Esperança Que Saúl Tinha Glória a Deus Ele deu E o senador Dele E Saúl Chegou levando A cidade Do conhecimento Que eu já quero Amir Aleluia Mas abriu-me A promessa Depois que você recebe De Deus Aí que tu vem A mentir Na tua oração Deus perdoa Que há bem vergonhado Amém Igreja Amém Abriu-me A piscina Depois que Mazei Ora Deus pega Mazei E derra Para o teu Pão do Egito Abriu-me A piscina Depois que Abraão Ora Deus tira A decisão Da negatividade E coloca Na sua presença Por quê? Porque quando Abraão me deu Dizendo que A sua mulher Era sua irmã Aí eu disse Por quê? Tu pula Uma coisa É porque O rei Ele é matador O rei É carrasco Ele é terrível Assim foi Como Jacó Me abençoou Jacó Porque Saúl Ele não procurou Adeus Mas Deus Porque o menino Não vai Receber a bênção Do meu pai E eu não É porque Tu Saúl Não procurasse Agradar a mim E a mesma vez Que Deus Pega a luz Para a pome treva E a terra E luz Quando o homem Não dá lugar Para a luz Ele não é cedo No meio das terras Glória a Deus Amém Amém Aleluia E Jacó Abedeceu A seu pai E a sua mãe Se foram Para Padão Glória a Deus Padão Está de Aonde ela Veria encontrar A vida Da promessa Para ele Aleluia Esperar em Deus É coisa Impossível Mas para a Deus Nada aí Possível É possível Para você Amar Mas Jesus Ele não fala Todo dia Que vai salvar E a gente fala Todo dia Que vai fazer Assim vai acontecer Mas nesta noite Se tu levar A palavra Do teu coração E preparar Dentro da tua casa E não amar Deus Tu falasse Que vai salvar Deus Tu falasse Que vai te batizar Deus falasse Que vai fazer milagre Então Eu esperarei No Deus A minha salvação E Ele vai fazer O que eu preciso Sobre a minha vida Aleluia Porque a vida Diz que Abacuque Ele gravou Com Deus Uma oração E gravou E gritou Um grito muito alto Mas diz assim Mas Deus Porque Israel É povo teu O povo que tu Consagraste Que leste da terra Do Egito Pazado do deserto Pazado do mar Vermelho E o povo Estou sobrando E o cativo terrível Mas Senhor O pecado Ele pôs a coisa Da vida Mas há um brilho Ao qual o Senhor Deus Se revelou Dentro da sua igreja E no tempo De Salamão Ainda A Bíblia Que Abacuque Comece a chorar E a Bíblia Que Abacuque Agora No capítulo 27, 28 Ele chega e diz assim Ó Deus Ainda que não falta Aleluia No fundo da Bíblia Porque ele é bem Mindo E não haja E a Bíblia E ele comprou E acreditou Que Deus iria Fechou Israel E Deus cumpriu Com a sua palavra Glória Olha Quem vai comigo A sua palavra Deus A sua palavra Deus vai cumprir Com a sua promessa Eu creio Aleluia Então Deus vai cumprir Com a sua Promessa Aleluia Vai-se embora Jacó Glória a Deus Paz a ver o anjo O anjo Colou Mas pata a coxa dele Mas ele se não Vou se saltar Enquanto o Senhor Não me abençoar A vez que Paz-se embora Agora Jacó E chega E padrão Padrão Terra que diz A esperança De quem vai buscar Uma vinda Aleluia Padrão A terra Aonde mora Aquela moça Mais um lapão A vez que lapão Ouviu Uma palavra E uma gente Falava Sobre o seu coração Quando aquele moço Chega E naquela Daquela ponte E pega Aqueles domingo Aqueles ovelha E coloca Ava No cântaro E começa A se rir Amiga Diz que Aquela moça Ouviu Jacó De uma Pó E se agradou E levou a notícia A seu pai Aí quando abre Eu venho E pega aquele macumbeiro Que tá lá Naquela macumbe A tua causa Aí viu Gabriel pega A tua oração E de pai Hoje eu vou Me contar com ele Antes Encoverte Ou morre E a justiça Fala Amém A mão dele Ele paga Mas espera Mas cumpre Com a promessa De Deus Na tua vida Aleluia 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 Glória Deus Eu creio Meu Senhor Aleluia Aleluia A minha vez Que Deus Mostra Sobre Jacó Jacó É a data Da cidade Chegava Adorando Aleluia Aí Jacó Norme E quando Jacó Norme Ele vê uma escada Glória E na escada O anjo Pela Eu não sei O tempo A hora E o momento Em qual O anjo Vai descer No teu sonho Sabe por quê? Porque quem sonha Deus Ele cumpre Com o sonho Da igreja Do Senhor Glória Eu não sei Deus Eu não sei Você não entendeu ainda Deus cumpre Com o sonho Da igreja Do Senhor Eu sonhei Amém Que Deus é Senhor E Deus cumpriu A Bíblia diz que Aleluia A Jove Da guerra de Judá A moça O cal revelou-se Para aquele moço Chamado Judá O sonho Revelou-se Então nesta noite O teu sonho A palavra diz que Se revela Sonho Então porque Ele vai cumprir Com o sonho Que tu sonhaste Amém? Amém O sonho De Deus Então o sonho É revelado E quando se revela É Deus falando Com você De sonho Aleluia Viu que Deus Falou com o José José Agora vai vir Três molhos Na tua presença E mais um São quatro molhos Um vai cair Mas quem vai te servir É a tua própria família Então não adianta não Mas levantar O Espírito O Espírito Governador Nao que Deus Falou Está falado O que Ele assinou Está assinado A vida diz que Ele ia Casar Então a geração Se cumpriu A palavra Do seu pai Jacó Abre a velha promessa De Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Mas casa De Jacó Come E bebe Mas pastor Eu estou esperando Quantos anos? Quantos anos esperam? Aleluia Espero dez anos Dez anos Eu espero Aleluia Mas espera Segura essa palavra Está morto Aleluia A gente passou Seus sete anos Trinte anos Dezoito anos Mas Deus Cumpre com a sua palavra Aleluia E prega o pastor Dezoito anos Dezoito anos Dezoito anos Aleluia Dezoito anos Se descegou Dez anos Aleluia 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 Glória 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 Mas quando já Você está morrendo Com a sua família A promessa de Deus Deus prometeu Prontos Deus prometeu Crescer a geração Deus prometeu A terra Ser produzida Em missa Então até Tua família e até os filhos vão casar e vão ser abençoados através da provérbica da tua vida e que Deus abençoe amém